Alô, estamos aqui do lado de Maximiliano de Vila Norte, Maximilian of Northshire, e vamos fazer a série de quests que ele tem para oferecer. A primeira seria uma lição importante. Onde você é um escudeiro dele, e ele vai te ensinar, te dar umas lições. Completamos o treino. E aí, vamos ver essas questões seguintes. Opa! Ok, não sei. Bom, vamos então, né, procurar. Precisamos matar o Skid Dragões com o Max. Opa, aqui um. E aí E aí E aí Ok, dragões estão todos mortos. Então, a próxima quest seria o tema dos Lournaids e eles saibam. Basicamente, donzelas foram feitas para serem salvas. Precisamos resgatar a Donzela do Litoral, a Donzela do Penhasco e a Donzela do Norte. Então, vamos ver aonde precisamos ir para lá. Primeira Donzela. Vamos buscá-la. Onde estará essa Donzela? Parece que é aqui. Ah. Prontinho. E você está salva, querida. Donzela do Norte. Agora procuraremos a Donzela. Acho que do Litoral. Donzela do Litoral. Você, a próxima... Estou por aqui. Seria por aqui você? Ah, não. É do Penhasco essa. Ok, Donzela do Penhasco. Aqui está você. Uma humana? Não! Uma humana? Que cabaleiro, hein? Pulou lá de baixo. Bom, se ele matou a donzela, eu tô feliz É a humana mesmo? Bem feito Me matou a donzela Do penhasco Que era uma mana De qualquer forma, você está livre Vamos buscar A donzela do litoral Lá está ela Olha aqui, a donzela do litoral A donzela do litoral A donzela do litoral é um blood elf Ah, eu sei Ah, ok Tá vendo? Meu coração pertence a Deloria Mas eu estou aqui pra pegar a bolsinha dele Prontinho É só a donzela do litoral É só a donzela do litoral E aí completamos mais uma quest Muito interessante Sobre donzelas e blood elves E acho que ficamos por aqui Até a próxima Beijão Tchau Tchau Tchau